Olá, Priscila Brandão, gravando mais um kit pra você, com a música da Aline Barros, O Hino. Essa voz é um segundo soprano e o Beckman fazendo em uníssono até aqui. Tem um pequeno trecho de divisão de voz, depois segue em uníssono, ok? Aproveita aí, se inscreve no canal pra receber mais novidades, dê o seu joinha no vídeo e também ative o sininho. Aleluia, és pra sempre vencedor. Aleluia, minha vitória está em ti, a morte não te prendeu. Ex-rei que ressurgiu, reinando em glória, ressuscitado rei. É...